Você era empreendedor e aí você virou político. Sim. O Tomé estava aqui, era empreendedor e virou político. Você acha que vai mudar? Você acha que tendo essas pessoas, essa estrutura, o esquema do Brasil vai mudar? Você acha que vai mudar assim se muita gente nova for entrando na política ou acaba se corrompendo com o sistema, o sistemão do Brasil? Emílio, eu entrei na vida pública e falei que ia levar a Constituição ao pé da letra. E é o que eu venho fazendo. Eu acredito muito nessa mudança. Eu estava acompanhando aqui o Tomé e concordo com tudo que ele falou. As pessoas de bem não podem se ausentar da política, porque senão os maus não dão uma conta. O silêncio dos bons é o domínio dos maus. E é isso que eles querem. Eles querem realmente... O que nós vivemos sob esse domínio? Eles querem as pessoas burras, ignorantes, que não se interessam pela política e eles vão tomar, de fato, o domínio de tudo. Quando surgem deputados que lutam contra o sistema, começam a incomodar. Vereadores que lutam contra o sistema, começam a incomodar. E eu conheço pessoas, podem não ter o mesmo perfil que eu tenho de brigar, de discutir, de sair na porrada, mas são pessoas honestas que estão ali defendendo uma causa. Cada um tem um perfil. Eu conheço pessoas assim, honestas, pessoas que entraram na vida pública para se dedicar, não para poder fazer vidinha. Sim. E eu costumo dizer o seguinte, no parlamento, eu conheço três segmentos de parlamentares. Três segmentos. Os honestos, uma minoria, mas existem os deputados honestos, não estou falando do parlamento estadual. Os que não estão nem aí para nada, roubou, roubou, não roubou, está ali para defender o teresse próprio. E os bandidos, pô. E tem muito. Para cacete, pô. É. Para cataria. Deixa eu só fazer um break, só para a rede de rádio, a gente continua, o papo está muito bom. Vou passar mais uma vez o Instagram, deputado Pobel, para você acompanhar. Já tem um milhão e duzentos mil seguidores, como a gente está falando para o Brasil inteiro. Você pode também conhecer o trabalho do deputado Pobel aqui do Rio de Janeiro. Pode rodar, o Reginaldo. Reginaldo.